Muito obrigado, porque temos a ciência que tudo que estamos fazendo aqui é para Tom Henrique Vário. Eu quero abençoar também a gravação dessa música, que tudo possa correr bem, que a Tom Henrique seja exaltado desde a maneira da gente gravar até o resultado final. Te pedimos isso em nome de Jesus. Em que momento a gente faz isso de novo? Ou não faz mais? A gente ativa de super bem, você está falando alto e a gente ativa de super bem. Ah é? Acho que eu não preciso. Guarda o meu, salva o meu. Salva um pedaço. Júbilosos, tchau. Adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a Ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Sou a dor da eterna graça, que enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplandor. Céus e terra cantam em louvor a Ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos, pretos, verde e mal. Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, 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 Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a Ti, Senhor. Ao Consolador da glória, pois conforto e brilha. Aleluia, Deus da glória, Deus da paz. Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh